Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E aí? Como é que vocês estão, galera? Galera, olha nós aqui de novo, mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo diferente. O Theo vai ter a primeira festa junina dele da escola. E olha que como Deus é maravilhoso, choveu esses dias aqui e tá um tempo incrível, pessoal. Tá meio todo de blusa, não tá pra tudo isso, mas ó. Agora tá uns 15 graus, a noite vai estar uns 12, 13, então vai estar legal. E preparativos, a festinha tá lá na escola, vocês vão ficar com a gente pra vocês conferirem. Uma das melhores festas juninas da nossa região aqui. Ela é realizada há mais de 50 anos aqui na região, pessoal, aqui na nossa cidade. E ela só ficou dois anos parada em função da pandemia, tá? Mas tá voltando. Esse ano ela não foi aberta totalmente ao público, somente ao pessoal que é da escolinha mesmo. Mas normalmente ela é aberta ao público e, como eu disse, é uma das maiores e melhores da região. Toda, 50 anos que ela é feita, galera. Então não é pra poucos. Isso é pra poucos, hein, pessoal? E aqui em casa, os nossos preparativos são o seguinte. Na semana passada, nós corremos atrás das roupas do Theo. O Theo vai se apresentar, vocês vão... Fica com a gente que vocês vão acompanhar aí, galera. A apresentação, toda a estrutura da festinha lá da escola. Vai estar muito legal. A gente tá acompanhando os preparativos assim. Toda vez que a gente leva e busca o Theo na escola, dá pra ver um pouquinho do que tá rolando lá fora. E tá ficando muito bonito. A gente foi ontem, no final de tarde, buscar o Theo lá, né? Seis horas, que é o horário que ele sai. Seis, seis e pouquinho. E já tá as luzinhas ali tudo ligadas, bandeirinhas. Tá ficando muito lindo. Vai ficar incrível. Fica com a gente que vocês vão gostar bastante. E aqui em casa, os preparativos são o seguinte. Compramos a roupa do Theo. Ele vai se apresentar com camisa branca. Não é camiseta, tá? Camisa branca, calça jeans e bota. É, botina. Aquela botininha amarela, sabe? De roça mesmo. Negócio que mora na roça e a bota fica pra depois aqui. Pra usar depois. Então, já a bota, a botina, meus pais compraram, deram pra ele. E a gente, eu e a Jaca, a gente saiu na semana passada. Aí acabamos não filmando, mas fomos no comércio da cidade padrão aí e compramos a camisa e a calça. Só que, tem os detalhes. As meninas que vão dançar lá na escola, pessoal, elas vão usar uma roupinha padrão, sabe? Tipo, uma sainha e tal. E essa... Ih, eu tô. Eu tô preto aqui, ó. Então, as meninas vão... Eu tava consertando um negócio na caminhonete. De... Com grafi. Desculpa aí, galera. E aí, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui. As meninas vão usar uma saia de um tecido lá que é padronizado. Então, todas as meninas vão ter uma saia. E os meninos vão usar um lenço aqui no pescoço. É... Em cima da camisa. Camisa por dentro, bonitinho. E uns remendinhos, sabe? Na calça. Do mesmo tecido da saia das meninas. Vou mostrar pra vocês aqui. O pessoal mandou o tecido pra gente. E eu fiz os desenhos, os recortes. E já posicionei na calça. Minha mãe vai dar um pontinho lá. Que sabe aquele pontinho cego? Pontinho cego? Sei lá como é que chama. Não sei. Deixa nos comentários aí. Como é que chama aquele ponto que é... Você costura, mas não costura, sabe? Você só dá um pontinho pra segurar ali. Depois você consegue tirar sem estragar a calça. Fala, galera. Tudo bem com vocês? E aí? Voltamos. Continua o mesmo vídeo aí. E agora a galerinha tá arrumada. Olha o estilão do Theo. Mostra a bota, Theo. Olha a calça. Olha a calça nele. Como é que ficou, galera? É de coração. O nome do ponto, eu falei que é ponto... É. E assim? Eu falei que era ponto cego, ponto errado. O nome do ponto chama ponto por trás. Aí depois a mãe me explicou lá. Ela dá um ponto, puxa por trás. E aí na hora de tirar, você só tira um nozinho, puxa, a linha sai. Daí, Japão, inscreve no canal, deixa o like, inscreve no meu YouTube. Olha aqui, ó. Fala de novo, olhando aqui, ó. Inscreve no seu YouTube. Olha aqui. Vai, fala. Ó. Inscreve no canal, deixa o seu like. E compartilha no nosso vídeo e deixa no nosso YouTube. Tá todo mundo arrumado. Mamãe colocou o tripé. Olha lá, mamãe colocou o tripé pra nós tirar uma foto. Vamos tirar a tarde da foto e partiu. Vai partir e tchau. Hã? Perfeição. Olha lá, Vitória. Perfeição. Perfeição. Fala oi, Vitória. Oi. Oi. Perfeição. Mamãe, vamos pra foto. Vamos pra foto, galera. E aí, pessoal? Ó, acabamos de chegar. Estamos aqui na parte do estacionamento. Iluminação... Ai, tá dando uma melhorada. A iluminação tá ruim aqui, pessoal. Mas é isso aí. Vamos entrando e vamos filmando pra vocês. Fica com nós aí. Estamos entrando, galera. Vai vendo. A meia, 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 meia. Música 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 É isso aí pessoal, o que vocês estão achando? Deixem nos comentários para nós aí. Está ficando legal o negócio aqui. Olha lá. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui pessoal um pontinho legal aqui para tirar foto. Eles montaram um cenário aqui. Olha que legal. Música 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 E aí pessoal, o que vocês viram os preços? O que vocês acharam dos preços? Deixem nos comentários aí galera. Vamos chegar ali. A Jacca está ali. A Vitória está dormindo ainda. Música 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 vai ficar lindo, tá chegando outra tia, vem lá Théo, quem que é essa tia? Tia Isa, tia Isa, tia Isa, tia Jaque, quem que é tia Isa, quem que é tia Jaque, fala para os amiguinhos do canal, eu sou quem, tia Isa, tia Jaque, valeu gente, galera, olha lá, o Théo foi lá trocar ideia com a professora, olha lá, vai vendo, tá até o amiguinho dele, o Joaquim, conversando com a tia Jaque lá, olha que legal é, tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, então está indo para a apresentação, vamos lá, vamos acompanhando, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Música Fica com a perna bamba, gasta o solado da bota, eu vou fazer você pular feito pipoca, fica com a perna bamba, gasta o solado da bota. Música Quem gostou, bate palma! Música Até o final da noite o fofurômetro já era, você não concorda? Música Você achou da festa, Theo? Sim, eu gostei. Você gostou da festa? A primeira foi de chutar a bola. É, põe a bota, você consegue pôr ou não? Não. Então eu vou ajudar ele pôr a bota, galera. Música Música Pedro, o que você quer dizer? O que que é aqui? Chute algum, vamos ver Tem muita gente na fila Cadê o Rafael? Renan, tá aqui, cuidado Cadê ele? Rafael, tem muita gente? Tem, tem muita gente Tem muita gente Tem umas 10, 20 Contando que cada um vai chutar 3 Mano, 5 minutos ainda Você vai precisar pagar? A gente já pagou Acabou de pagar, mas vou dançar agora É isso aí galera, estamos chegando no fim aqui da festa Já foi a apresentação do Theo, vocês já viram aí, foi muito legal E estamos acabando Agora está brincando A Jaque está com a vitória e o Pedro Lucas lá do outro lado E o Theo está aqui no pula-pula Vamos ver se ele fala um tchau para vocês aí Theo Fala tchau para os amiguinhos aqui, Theo Fala tchau Tchau É isso aí galera Tchau para vocês Estou com Deus, até o próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí